Atualmente, Kepa é o goleiro mais caro da história do futebol e atua pelo Chelsea. Mas você sabe de tudo que ele teve que superar pra chegar aonde está hoje? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Então já deixa o like aí, irmão. Kepa Arrisa Balaga Revuelta nasceu no dia 3 de outubro de 1994 em Ondorra, uma cidade costeira básica na Espanha. Kepa desde cedo já tinha um talento notável como goleiro, mas o menino tinha outro hobby além do futebol. Gostava de caçar pássaros e criá-los junto com seu pai, mas certamente ele caçava pintacilgos, um pássaro norte-americano que ama migrar, e depois os ensinava a cantar. Aos 6 anos, Kepa iniciou sua caminhada no futebol. Ele foi levado para realizar testes no time da cidade, o Bascomia. Kepa rapidamente impressionou a todos, e tempos mais tarde foi aprovado nas categorias de base do Atlético de Bilbao. Ele então assinou seu primeiro contrato. Foi nessa mesma época que Kepa se dedicou mais a treinar pássaros. Para Kepa, o ato de amar pássaros o levou para um rumo profissional, que o fez ser multitarefa. Ele tinha que jogar futebol, ir à escola, e ainda ter que ensinar seus pássaros a cantar. Tempos mais tarde, entre 2008 e 2010, Kepa participou de um campeonato regional de canto de pássaros, no qual seus três pássaros, Hockey, Rocky e Raikone, ganharam duas vezes seguidas as competições. Kepa foi nomeado campeão do Songbirds de Vizcaia. Nesse momento, Kepa já era uma das principais promessas do Atlético de Bilbao. Mesmo sendo goleiro de origem, de vez em quando ele se aventurava como jogador de linha. Kepa fazia a função de meio armador, e marcava muitos gols. Isso tudo com apenas 14 anos. À medida que o tempo passava, Kepa se desenvolvia mais ainda. Reflexo, velocidade e posicionamento. Kepa estava se tornando um goleiro completo. Ele então foi emprestado para o Pão Ferradina, e mais tarde para o Valladolim. Isso para ir adquirindo experiência. Kepa foi retornar ao Atlético de Bilbao apenas em 2016, quando assumiu a titularidade do clube, revezando no gol com o veterano Gorka Iraizóis. Mesmo com poucas partidas no Bilbao, o jovem goleiro despertou o interesse do Real Madrid. Porém, o negócio não aconteceu. Pois Kepa descobriu que Zidane não era favorável à sua chegada. Em 2018, o Atlético renovou seu contrato até 2025, com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros. Mesmo com essa multa gigantesca, no dia 8 de agosto de 2018, o Chelsea pagou a multa rescisória de Kepa, e o transformou no goleiro mais caro da história do futebol. O valor ainda não é certo, mas segundo os rumores, o seu valor foi de 80 milhões de euros, o que o transformaria no goleiro mais caro da história, superando Alisson, que havia recentemente chegado ao Liverpool. O goleiro foi um pedido de Maurício Sarri, que pediu Kepa, porque ele o vê como alguém que está confortável com a bola nos pés, que se encaixa em seu estilo de jogo. Lembre-se, Kepa foi jogador de meio de campo quando tinha seus 14 anos. Na Espanha, ele é visto como o sucessor de Iker Cacilhas. Kepa fez sua estreia na Premier League, três dias depois, em uma vitória fora de casa por 3x0 contra o Huddersfield Town. Em 24 de janeiro de 2019, no jogo de volta da semifinal da Copa da Inglaterra, Kepa salvou um pênalti de Lucas Moura do Tottenham, em uma vitória por 4x2 em Stamford Bridge, ajudando seu time a chegar na final. No dia 24 de fevereiro de 2019, durante a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, Kepa passou por uma grande polêmica ao recusar ser substituído. Depois de Kepa ter sofrido câmeras no segundo tempo da prorrogação, Maurício Sarri quis colocar o experiente Willy Cabalero, até porque o goleiro argentino é um pegador de pênalti reconhecido. Mas Kepa alegou que poderia continuar e permaneceu em campo, o que deixou o técnico Maurício Sarri furioso. A partida terminou em 0x0 e o Chelsea perdeu nos pênaltis por 4x3, apesar do goleiro Kepa ainda ter defendido um pênalti dos Silences. Após a partida, o goleiro foi multado pelo Chelsea por desrespeitar o técnico Maurício Sarri. Rapaziada, atualmente Kepa é um dos melhores goleiros do mundo, sem sombra de dúvidas. Ele faz defesas extremamente incríveis, extremamente milagrosas, faz diversas partidas perfeitas, mas se envolvendo nessa polêmica com o Sarri, cada um tem a sua parte da história pra contar certa e errada, né rapaziada? Eu acredito que o Kepa quis permanecer em campo porque acreditava muito no seu potencial, nas cobranças de pênaltis. E não queria, tipo, deixar o Kepa sair, porque não pega pênalti, entrou o Cabadeiro, que pega pênalti e salvou o Chelsea, tá ligado? Então, o cara teve ali seus motivos, e o Sarri ficou puto, porque o clima dentro do vestiário do Chelsea já não é bom, família. Mas, se vocês curtiram essa história aí do Kepa, o cara pegava pássaros na infância, mano, o cara tem outro talento além do futebol, ganhava vários prêmios e tals, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra receber mais histórias de jogadores aqui. Se você quiser comprar uma camisa como essa, que o Kepa usa no Chelsea, passe em futebol tilete, porque, mano, a camisa lá vai vir diferente, e você vai começar a pegar demais no gol. Por hoje é isso, grande abraço ao Francesco, é nóis, e... Fui!